A ata que está sendo lida é a sessão de ontem, da data do dia 6, porque nós, não sei se o V. Exª está sabendo, nós temos uma pendência da ata da votação da quinta-feira. Aí eu gostaria que fosse, aqui está lendo o que antes da leitura, dissesse a data da sessão, o secretário dissesse a data de que sessão ele está lendo. Deputado Osmar, por gentileza, a ata que o V. Exª... Ele vai falar, data. Bom, a ata da 12ª Sessão Extraordinária Especial da 4ª Sessão Legislativa da 30ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Ceará, 11 horas e 38 minutos do dia 1º de dezembro do ano de 2000, ou seja, essa ata do dia 1º de dezembro. Que foi, acabaram de me dizer, mandei até a mesa e acabaram de dizer que não estava sendo lida porque estava sobre o Estado para ler após o primeiro expediente. Isso é coisa, no meu entendimento, gravíssimo no parlamento da assessoria. Fui dois assessoras até aí e foi perguntado verbalmente e foi colocado, inclusive, em grupo. E aqui, com todo respeito, meu querido presidente, primeiro vice-presidente desta casa, eu acho isso... Doutora Silvana, vossa Excelência me permite? Eu permito, vossa Excelência. É só para dar uma explicação que eu acho importante. A presidência, ao meu juízo, para que haja uma impugnação de uma ata, ela tem que ser lida para, vossa Excelência, inclusive, puder pedir... Foi o que eu fiz. Não, eu sei, amor, mas ela estava sobre o Estado. Como ela estava sobre o Estado, ela não foi colocada aqui para ser aprovada ou não. Na minha opinião, por exemplo, tem que mandar ler aqui, como eu li agora, vossa Excelência está com recurso baseado nesta ata. Foi medido desde o início desta... Previamente dessa sessão, que o presidente Fernando Santana, o faria, inclusive o líder do governo disse isso para mim também, o faria após o primeiro expediente. Foi consultado agora, foi a assessoria... A minha assessoria falou com a assessoria da mesa que disse, não, não está sendo lida a ata da sessão do dia 1º. Eu acho isso gravíssimo. A sua assessoria... Acho que a sua assessoria já está com a informação correta aí. Eu peço que explique aí a doutora Silvana para que ela tenha clareza. Não, não, eu é que estou explicando a vossa Excelência. Não, eu estou por dentro. A senhora não está me explicando nada não, porque eu estou por dentro. É, eu também sei ler, escrever e ouvir, sem ofender. A senhora precisa só respeitar as pessoas, a senhora precisa respeitar as pessoas, porque a senhora só vai conquistar aquilo que a senhora está desejando pelo diálogo. A senhora só vai conquistar aquilo que a senhora espera pelo diálogo. Presidente, aí o que eu estou tentando fazer, se vossa Excelência se acalmar... Eu estou calmíssima, eu estou querendo começar a sessão e a senhora não está deixando. Não, vossa Excelência tem que entender que este plenário não é só de vossa Excelência. Não, jamais. Este plenário está de 46 e precisamos de equilíbrio emocional para conduzir uma sessão desse poste, onde está havendo, segundo a denúncia desta parlamentar, uma tentativa clara, uma tentativa clara de cessear o direito da contestação que eu fiz de forma escrita. Escrita. Então, eu quero só que se cumpra o rito, é só isso. E já peço desculpas à vossa Excelência, que é um parlamentar que eu quero bem de verdade, os dois que estão aí todos. Então, eu acho que eu só estou fazendo cumprir, meu querido deputado Fernando Santana, o direito, o direito dessa deputada de fazer contestação a qualquer ata. Se está no regimento, a parlamentar tem direito. Inclusive, já li, para vossa Excelência colocar para plenário, precisava 24 horas da minha contestação. Como não foi lida, eu vou fazer a partir de agora, já deixo claro, para que eu não seja atropelada, como foi atropelado, um acordo dessa Casa Legislativa. Sei que vossa Excelência entende e acata o pedido de consideração ao direito dessa parlamentar.